Levanta pessoas, que muita gente vai ter até dizer assim, como você conheceu essa pessoa? O que você tem para essa pessoa ter entrado no teu caminho? O que é que aconteceu que essa pessoa tomou a tua causa como a dela? O que é que aconteceu para essa pessoa se levantar por você? Para essa pessoa interceder por você? Por essa pessoa tomar a tua causa como se fosse a dela? O que é que está acontecendo? É a mão do Senhor que está no cenário. É a mão do Senhor que entra na tua causa. Dá para você entender que ali foi um encontro poderoso entre aquele homem, Onésimo, ex-escravo e Paulo. Entre Onésimo e Paulo. Porque Deus queria usar Paulo para abençoar, aleluia, Onésimo. Para tirar um negócio difícil, impossível de Onésimo resolver. Deus queria usar Paulo como instrumento para abençoar Onésimo. O Senhor está falando para alguém nessa live que está colocando pessoas de Deus na sua vida. Pessoas que Ele está colocando, filho dEle, para entrar na tua história. Colocando no teu caminho. Deus está dizendo assim, que Ele está usando pessoas como ferramenta dEle. Instrumento vivo nas mãos dEle. Que são filhos dEle. E quando Ele fala com essas pessoas, essas pessoas dão crédito a Ele. Essas pessoas fazem aquilo que Deus manda. É por isso que Deus está dizendo, vai sair com pressa. Porque Deus está dizendo que a quem está mandando, sabe ouvir a voz dEle e vai fazer com pressa. Faz sem questão de fazer aquilo que Deus manda. E o Senhor fala assim, não se preocupa não. Eu mesmo vou falar com alguém a teu respeito. Se preocupa não. Eu mesmo vou resolver, Deremina Rassomina, essa questão. Eu mesmo vou conversar com alguém sobre você. Sobre o negócio. Sobre uma vitória. Que eu quero que ela venha para as tuas mãos. Receba essa palavra. Tem solução de Deus chegando nas tuas mãos. Tem providência dos céus chegando nas tuas mãos. Deus, estou aqui ao vivo, viu? Deus está dizendo, eu estou no controle da Ramanahá, Sominássia. Deus está trazendo um negócio para a tua mão. E Ele fala assim, olha, não precisa ir atrás. Preste atenção para depois dizer, não sei o que foi que Deus disse. Qualquer amém para eu fazer, volta o vídeo. Que você acha que eu vou decorar, é? Aleluia. Deus está dizendo que vai vir ao teu encontro. Que vai fazer com você, com o feijoneiro. Tem uma dívida, tem um problema insolúvel, impossível para você. Você até, meu Deus, tenho até vergonha. E Deus está dizendo, eu vou mandar uma carta viva. Como Ele mandou Paulo. Alguém vai entrar no meio e vai resolver. Alguém que tem condições de dizer, tomar briga para si. Dizer assim, ó. Se Ele te deve, pode botar na minha conta. Ele não é forte. É forte. Ele diz, você descansa o seu coração. Dere-me na raça ou na raça. Porque eu já estou providenciando o meio. O meio, aonde eu vou fazer, é saber se eu chegar até você. Eu já estou usando algo, que já está na minha mão. Deus está trabalhando. Você diz, meu Deus, como se dará? Nem tente pensar não que você vai ficar de enlouquecer. Deixe Deus agir. Porque às vezes você pensa que vem pela direita, vem pela esquerda. Você espera de A, vem de B. Você espera de trás, vem da frente. Não é do jeito que você quer nunca. É sempre do jeito de Deus. O importante é que a vitória virá. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez a tua bênção esteja como a de onésimo. Nas mãos de uma pessoa poderosa. Que não tem nem como você chegar lá, falar com ela. Sabe? Se explicar a sua situação para ver se ela segura mais. Mas o Senhor fala aqui comigo. Que Ele será uma conexão direta. O próprio Deus. Ele será uma conexão direta entre você e essa vitória. Você está entendendo? Deus, Ele será uma ponte. A ligação da sua vitória. Uma ponte nessa situação. Eu creio que você entendeu. Eu creio que você recebeu. Declara aí. Eu creio. Eu recebo. E eu tomo posse.